Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir, se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer, que o Natal existe, que ninguém é triste, e no mundo há sempre amor. Bom Natal, um Feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Feliz Natal! Feliz Natal pra você e pra sua família!